Como o Dia das Mães já é neste domingo, a TV.jus preparou uma reportagem especial para homenageá-las. Você vai conhecer os dotes culinários de uma desembargadora que vai ensinar a preparar uma sobremesa simples, rápida e muito saborosa. Ela ocupa um dos cargos mais importantes do Poder Judiciário. Aqui no Tribunal de Justiça, ela é a vice-presidente. E quando não está trabalhando, ela desempenha outras funções. É mãe, é avó, é dona de casa. E hoje nós vamos mostrar esse lado que poucas pessoas conhecem. Hoje vamos fazer uma sobremesa? Vamos fazer a sobremesa inesquecível. E é em homenagem à minha colega, queridíssima desembargadora Marilsen, que um dia, logo que nós passamos no concurso, ela ofereceu essa sobremesa para as minhas crianças, minhas meninas eram ainda bem crianças. E elas adoraram aquele doce. Eu pedi a receita e nunca mais parei de fazer. E hoje é o que elas têm de mais saudosa lembrança. São os dias de domingo em que eu sempre fazia isso, quando elas eram pequenas. E como é que é recordar tudo isso? Qual é a lembrança, o cheiro, o prazer, a época de dificuldade? O que vem à mente? Olha, são tempos muito felizes. Tempos felizes mesmo. Porque depois de um período de bastante sacrifício para passar no concurso, de dedicação, de estudo, veio então aquele período maravilhoso que foi a aprovação, o começo da carreira. Então esse doce, ele marca esse período feliz. Daí então ele tem um sabor mais que especial para mim, para as minhas filhas e agora para as minhas netas, para a minha família de uma forma geral, porque todos sempre gostaram desse doce. Então esse doce que eu estou fazendo hoje, eu ofereço para ela, para a Lidiana e para a Franciele, que são as minhas filhas que também adoram a Marisa. Chega a se emocionar de falar das filhas e da Marisa? Ah, é uma amiga muito especial. São vínculos, assim, de períodos que a gente cresceu juntas, né? Então eu tenho realmente um amor, assim, quase de mãe por ela, porque ela era muito menina ainda quando entrou na magistratura, e a gente se afeiçoou muito nessa relação de... Eu já tinha filhos, ela ainda era solteira, era a primeira experiência dela fora de casa. Então eu acho que esse tempo também ficou muito presente na memória dela, tenho certeza disso. Desse dia das mães, qual que é o recado, a mensagem que a senhora gostaria de passar? Eu quero, com este doce bem simples, mostrar para todas que as coisas mais saborosas, elas invariavelmente são muito simples e que deixam um gosto de felicidade para sempre. Então para as minhas filhas, para as minhas netas, para todo mundo que é mãe, que é filho, que é filha, porque o ser humano, ele, na verdade, não precisaria de ter um dia especial para falar Mãe, eu te amo. Mas, como nós ainda somos movidos a cutucões da vida, né? Então vamos aproveitar esse dia e expressar com todas as letras, por meio de um doce, por meio de um presente, por meio de um beijo, de um abraço, mas especialmente olhar nos olhos dela e dizer, mãe, eu te amo, filha, eu te amo. A minha mãe, ela não está mais aqui nesse plano, mas ela também vai ouvir o meu carinho, vai sentir o meu carinho e ouvir também as minhas palavras, eu te amo, minha mãe. Para fazer a sobremesa, os ingredientes necessários são Uma lata de pêssego em calda, uma lata de creme de leite e duas gelatinas. Separe o pêssego e corte em pedaços. Misture o creme de leite na calda. Depois, dissolva a gelatina na água quente e misture na forma com a fruta. Por último, acrescente o creme. Depois, leve à geladeira por duas horas e a sobremesa está pronta para servir. Um doce que é sucesso garantido. Dá para fazer também com aquela salada de frutas que vem pronta. Ou feita em casa também, dá para fazer com a salada de frutas, fica muito boa. Uma excelente sugestão. Agradecer a todos os paladérios. É um sabor especial para todas as mães reunirem a família em casa no domingo? Espero que seja com essa simples receita, mas de uma amorosidade muito grande, que sirva para aconchegar as pessoas, as mães com seus filhos, com seus netos. E saboreie um domingo bem tranquilo, bem gostoso, nesse 10 de março. Legenda Adriana Zanotto